Música Boa tarde, eu sou o Fernando Salvador no Facebook. Venho por este meio comunicar que tive ligação ao Porto Imudense através do meu filho André Salvador, jogador do clube, desde os 5 anos até os 16 anos. E como estão já a atravessar uns dias difíceis, eu como música antiga da cidade, vou oferecer estas melodias para esquecer outras tristezas. Com a esperança que em breve possamos estar mais tranquilos. Um abraço para todos e beijinhos para as minhas fãs. Obrigado. Até sempre. Ora, boa tarde. Uma marchinha que eu fiz dedicada à cidade de Portimão. Música Oh, Portimão Linda cidade de Algravia Oh, Portimão Como tu não é igual Oh, Portimão Tu és mal à noite e dia Tu és mal à noite e dia Esta cidade E o mar tão lindo Que com o céu se confunde E as estrelas Dão-nos Dão-nos melhor alegria Dão-nos melhor alegria Esta cidade Ini uma marchinha que eu fiz em breve Jou-feo O margem Que com a esperança Dão-nos melhor alegria Pouco E esse é o margem É o margem O margem É o margem Amém. 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 Amém.